Ora, boas camarada, bem-vindo a mais uma voltinha na estrada, comigo, Tuga Deivas. Hoje temos boa entrega para fazer, pessoal, vamos para casa, yes! Estamos aqui em Faro e temos aí uma viagenzinha muito louca, vamos ter que fazer uma panagem em Lisboa, que temos aqui na nossa carga, temos uma coisa para descarregar em Lisboa, mas depois é direto para casa. E ora, boas camarada, bem-vindo então aqui a mais um vídeo no canal, o meu nome é Tuga Deivas, já sabes, faço livestreams e vídeos de Aerotrack e American Truck Simulator, não é? E estamos de volta à nossa estrada, em Portugal, nosso querido Faro, vamos lá tirar aqui o nosso travão de mão, vamos arrancar, se passa aí, está-se bem? Vocês não vão imaginar a sorte que eu tive ontem, pá, daquelas que não lembro ao diabo. Lembram-me, estávamos falando, ir assim à beira da praia, talvez até molhar o pezinho, porque estava um tempo assim muito bacana, e o que é que acontece? É pá, foi descarregar, tratada papelada e começou a chover, a noite toda, choveu a noite toda. Uma vergonha, pá, uma vergonha, pá, sinceramente, uma coisa daquelas, pá, fogo, não lembra o diabo. Entretanto, claro, quem me gosta de fazer? Hotel, não é? Olha, não há mais nada a fazer, a não ser curtir aqui no hotel, e pronto, deixem-me ficar aqui no hotel, já são três da tarde, quer dizer que a partir de vez de ter que conduzir um bocadinho durante a noite, mas eu não me importo de fazer este favor, digamos, eu não gosto muito de conduzir à noite, mas a gente vai fazer direto, porque não há necessidade de pararmos em Lisboa para dormir, já estamos a sair tarde hoje daqui, pronto, tivemos que esperar porque disseram-me, daí recebi a dica aí que a carga estava pronta aí para depois dar almoço, eles tinham falado um bocado mais cedo, pronto, já são três da tarde, mas vá lá, mas, pá, eu não disse que não, não é? Também daqui ao Porto é um instantinho, temos que, como eu disse há pouco, tem que fazer uma paragenzinha, tem que fazer uma paragenzinha em Lisboa, porque, aparentemente, há umas duas paletes no nosso contentor, que a gente vai levar, que tem que ser entregues, tem que ser entregues em Lisboa, ainda não sei bem onde, acho que é numa TNT ou alguma coisa assim do género, eles já me vão dizer, quando a gente pegar agora aí na nossa carga, vamos andar aqui com, opa, botão errado, andar aqui com cuidado, para ver se, para ver se a coisa corre bem, agora a gente vai mirar aqui, aparentemente, pelo que eu percebi, os GPS estão-nos a mandar aqui para o lado, que eu não sei, eu não sei sequer onde é que é a empresa, pássima estadia aqui em Faro, a viagem correu bem, foi tudo bom, o hotel até é bacana, mas, vai-me ficar, vai-me ficar aqui a moer, pás, aquele facto de até já não poder ter ido à praia, pás, quem diria que ia estar a chover daquela maneira, fogo. Uma coisa, uma coisa inacreditável, camarada, sério, nunca vi, nunca vi tal coisa, nem me passaria pela cabeça, que, olha, está cá, cá está, John Deere, foi isto mesmo que me disseram, para vir pegar aqui, um contentor qualquer, que estava para aí, e que precisava de descarregar qualquer coisa em Lisboa, e que depois seguia para o Porto, que é para ser despachado internacionalmente. Olha, cá está ele, são paletes, ok, os gás queremos despachar umas paletes, muito bem, sim senhora, se calhar são novas as paletes, se calhar são novinhas, vamos lá vê-lo onde é que é lá, vamos lá observar o nosso, o nosso serviço hoje, opa, another delivery, ok, sim senhora, bem bonito, hã? opa, sim senhora, jeitoso, hã? pah, queria ter, queria ter um outro lado, queria ter um outro lado deste só para mim, pah, sei que era bacana, pah, o gás tinha aí os meus próprios atrelados, curtia aí os meus atrelados, carregava só as minhas cargas, isso é que era faturar dinheiro, isso é que era faturar dinheiro pessoal, mas pronto, a empresa é nova, a empresa é recente, hã? tem que ser com, temos que ir com calma e com, e com cuidado, porque isto não pode ser assim, não é? ora, vamos lá ver como é que a gente vai fazer isto, epá, eu estava naquela, vamos aqui à frente, vamos tentar sair aqui de mais atrás, que é para não estarmos aqui, para não estarmos aqui a pensar em, em dar aqui uma, uma volta macaca, que isso não ia dar jeito nenhum, ok? aqui estamos bem, vamos virar tudo agora para este lado, devemos tentar pôr, lá com o rabiocho virado lá para o outro lado, ok, acho que é isto mesmo que a gente precisa, não? até já foi demais, ok, pá, calma, começar logo a viagem assim, fazer umas manobras malucas, fã, é tudo o que a gente precisa, não é? tem que ter atenção aqui, que eu não consigo ver o que é que se passa aqui deste lado, opa, 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 já falhamos aqui o buraco, já falhamos aqui o buraco, é que a gente vai fazer isto cá, eu também ponho cá com um bocado ideia na cabeça, que não lembro adiante, não consigo virar isto cá de aqui assim, opa, isto está a começar, está a começar a mala viagem, estamos aqui, um bocado parvo, e eu juro-vos que não vi nada hoje, pá, ver como é que está aqui daquele lado, a partida está boa, ok, agora podemos endereitar aqui à frente, menos, um bocadinho menos, isto para sair era tão fácil, pá, tivésseis tinha dado a volta e estava-se um resolvido, mas pronto, agora estamos bem, a partida estamos bem, não, não precisas ir mais para esse lado, estás bom assim, acho eu, estamos a passar aqui muito rentinho em este, pá, não pode ser, vou tirar aqui só mais um bocado, eu sei, vocês já deviam saber camaradas, que eu sendo como sou, gosto muito de complicar as coisas, não é? complicar é comigo, complicar é comigo, pá, acho que nós estamos livres aqui deste lado, estamos bem, e deste lado também estamos bem, não estamos? agora podemos girar aqui mais um bocado, para dentro, como é que nós estamos aqui, acho que podemos girar tudo, opa, 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 acho que agora já conseguimos sair bem, e vamos lá então, com a nossa primeira paragem em Lisboa, eu já tinha o GPS pronto, para ir diretamente, para ir diretamente, ao Porto, pá, eu, chegar a casa mais cedo do que tera esperado, que é bom, é bom, é sempre bom estar a volta à casa, não é? Mas pronto, vamos ter que fazer este, este trechozinho, desde onde vai chegar a Lisboa, à noite, os caras disseram que iam estar lá disponíveis, para descarregar, esperemos que sim, não é? Esperemos que, os nossos amigos, estejam lá disponíveis para descarregar, ah, não era TNT, era DHL, acho eu, exatamente, vamos aqui a, vamos passar aqui na DHL, vamos descarregar aqui qualquer coisa, aqui na DHL, umas palestras, quaisquer, aqui para a DHL, e depois vamos direto ao Porto, descarregar na DHL, exatamente, pronto, ótimo pá, ótimo, a ver se a viagem corre bem, se a gente, não tem problemas, que é isso que se quer, não é? Está aqui um outro lado, mesmo bonito pá, eu gosto de caminhões, é verdade camarada, que eu gosto de caminhões, mas, à parte do que está de caminhões, pá, também gosto de, gosto daquele outro lado bonito, aquele outro lado bem feito, estás a perceber? aquele outro lado que, dá orgulho de transportar no meio da estrada, pá, às vezes o gajo apanha aí, com cada contentor, meu, coisa mais velha, mais sem jeito, que até mete, até mete raiva, pá, vou lá aqui com cuidado, isto está, está apesar de, pá, 25 toneladas, eu acho que vou ter que, eu acho que o ideal aqui, era a gente meter o, ligar aqui o travão auxiliar, para não virmos a ter problemas na viagem, não é? que é a coisa mesmo que eu quero evitar hoje, ó, ele travá a trava, mas, hum, estou a sentir, estou a sentir bem o peso aqui do, do nosso amigo, aqui atrás, aqui a puxar-nos para a frente, vamos lá aqui, às opções, e vamos lá por aqui, travão elétrico, ok, sim senhor, pronto, agora, agora a partida não nos vai dar, grande stress, ó amigo, fica, está quieto, então não me estás a ver a mim, não sei o que é que estás a fazer, não percebi essa tua, essa tua ideia, pá, não percebi essa tua ideia, amigo, nós aquilo que nós queremos, pá, agora aquilo que me dava jeito, pá, era fazer um dinheirinho extra, é, mas esta viagem já vai pagar, pá, isto são, quase 12 mil euros, isso é bom, pá, e, pá, esse caminhãozinho está assim, um bocadito, para o difícil de puxar isto hoje, mas a carga vai bem, vai bem, é bem pesadinho hoje, assim se nota, pronto, e era isso mesmo que eu ia dizer, pá, eu estou aqui camarada a pensar, que, um tipo, tendo dinheirinho, o que se calhar faço, é, 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 meter aí uns, um dinheirinho valente, num caminhão novo para mim, pá, que eu vi aí um, uns modelos da RJL, vi uns modelos da RJL, pá, mas isso fica sem tital mil euros, ou seja, não tem esse tipo de dinheiro, é, para já, não é? Mas isso também nos dava a hipótese, de metermos aí mais um motorista, trabalhar para nós, mais um camarada, aí a fazer formação, não é? Depois, sabes como é que é? Eu tenho aquele acordo com, aquele acordo especial, opa, cuidado aqui, olha aí a carga, eu tenho aquele acordo especial, com, com o centro de emprego, e, e com aquela agência de computamento, pá, os gajos mandam uma alta nova, sem experiência, não é que, um gajo vá pagar menos, só porque queima a alta nova, atenção, é mais naquela, tipo de, ajudar a formação, de novos motoristas, e por aí adiante, pá, porque, os mais velhos, pá, os mais velhos não, não querem, pá, não querem, querem tudo, e mais alguma coisa, mas, trabalhar, pá, só trabalham assim, para o dinheiro, para o dinheiro bom, não é? Pá, eu não posso pagar isso, não posso, eu gostava, pá, tenho uns amigos, caministas, que, até falei com eles, e tal, até lhes disse, é pá, pá, mas os gajos depois dizem, o quê? Eu? 350 cabalos, a puxar cargas, de 350 cabalos, não, isso não é para mim, eu, é pá, mas eu não posso mais, é pá, não podes mais, os putos novos, e tal, com os putos a trabalhar para ti, e faz deles caministas, porque a malta da velha guarda, os camaradas da velha guarda, isso é para esquecer, não, ninguém, ninguém vai trabalhar para ti, por esse, por essas condições, pá, mesmo que o ordenado seja, seja em condições, pá, ninguém quer, pá, a malta agora quer é fazer dinheiro do bom, e andar aí com caminhões top, e não sei o quê, pá, e eu percebo, eu também quero, eu também quero, e é de lá chegar, não é? É de lá chegar, a vemos lá chegar, vamos comprar uma RJL para a gente, uma secanezinha assim, bem bacana, bem customizada, vai ficar, uma maldinha, é o que vos digo, pá, vai ficar uma coisa linda, mas para isso, para mim, temos que começar a fazer uns trocos valentes, e para fazer uns trocos valentes, eu estou a pensar que, nós vamos ter que sair mais de Portugal, não podemos andar só nisto de, Porto, Lisboa, Lisboa, Faro, e Évora, e por aí adiante, que isso sim, não vamos ter, não vamos ter grande sorte, não é que seja um mau serviço, pá, um gajo está, está perto de casa e tal, está-se bem, mas, não paga aquela, não paga aquele valor, estás a perceber, aquela, não dá aquele encaixe financeiro, que permita, que um indivíduo, viva assim, desafogado, e possa estar à vontade, mas, pá, tenho, tenho as possibilidades, hoje em dia, já não é só, hoje em dia, já não é só família, não é? Hoje em dia, não é só família, pá, temos a empresa, e temos que, e temos que pensar na empresa, pá, já tenho, já temos três pessoas a trabalhar para nós, temos a nossa funcionária lá em cima, pá, que tem ajudado desde o princípio, pá, ela arranja-me aí com cada, com cada serviço, não lembra o diabo, tem-me ajudado imenso, tomar conta do escritório e por aí adiante, pá, arranja-me os hotéis, onde ficar, trata disso tudo, pá, mantenha um olho aberto em cima dos, dos nossos motoristas, para ver se eles estão a fazer tudo em condições ou não, andar aí a ver umas parcerias, para a gente fecharem os contratos bacanas, para ver se começamos a transportar e para umas empresas maiores, ela é isso, ela anda a ver isso tudo, está a ver, e pá, e eu agora tenho a responsabilidade de fazer com que isto resulte, não é, para que o trabalho dela, digamos, o emprego dela, não esteja em risco, não é, porque, assim, se o meu estiver em risco, é uma chatice, é verdade, cá está, tenho outras responsabilidades, tenho a família, pá, temos os putos, temos a casa para pagar, e por aí adiante, temos os empréstimos, isso está tudo nas minhas costas, tudo bem, mas eu, pá, se tiver que ir a vergar o lombo, pá, vou, vou, vou largar o lombo, ó pá, olha os gajos aqui a manifestarem-se, pá, esses gajos, só sabem fazer manifestações, mas é trabalhar, pá, mas é trabalhar, pá, trabalhar, trabalhar é que este país vai para a frente, não é, com protestos, protestos, pá, protestam por tudo e por nada, pá, fogo, sinceramente, mas eu vou dizer, pá, se um gajo tiver que trabalhar, é pá, trabalhe, dá verga o lombo, e vai atrás do prejuízo, não é, pá, fui eu que tomei o risco, pá, fui eu que tomei a decisão de arriscar, por isso a responsabilidade é toda a minha, agora, eu não posso é pôr em risco, pá, a situação financeira e a vida pessoal e social das outras pessoas, não é, já viste o que é assim, se isto agora desce para o, agora, atenção, eu nem estou a falar daqui para a frente, mas se agora desce para o torto, pá, eram assim, três pessoas que iam para o desemprego, eram três vidas que possivelmente, estavam arruinadas, meu, à conta de quem? À conta de um gajo como eu, que não soube destruir as coisas em condições, e, e deu um passo maior que a perna, e eu não quero isso, pá, não quero isso, não quero, e, pá, ainda ontem estava a falar com, com a esposa, pá, e estava-lhe a dizer, que, pá, vamos começar a ir mais para fora, ver se, ver se vamos, se começamos a fazer assim, umas viagens internacionais mais longas, chamado long haul, estás a ver, que é o long haul, pá, tipo, não sei o que é, não sei, porque também sou, digamos, um player novo na cena das cargas, não é, quer dizer, a malta conhece-me, a maior parte destas empresas todas já, já trabalharam comigo, pá, no meu antigo, no meu antigo, no meu antigo patrão, sabem que eu sou bom, mas, sabem que eu sou bom motorista, percebes, não sabem que, não sabem se eu, se aqui o camarada, se é bom profissional, bom empresário, essas coisas todas, não é, e então, ainda a malta, assim, com um bocado de receio, algumas empresas maiores e tal, com um bocado de receio, não vais passar uma multa, não amigo, eu estou no limite, pá, eu porto, tá, ainda há aquele bocado de receio e tal, e não sei o quê, mas eu estou convencido que assim, um passinho de cada vez, a gente vai começar, vai começar a chegar lá, ok, a gente estica ali, começa a fazer assim, umas coisas assim, para a Espanha, mais para, talvez umas entregazinhas em França, pá, e a malta começa a confiar, e começam a surgir aqueles trabalhos, em condições, pá, bem pagos, aquelas cargas mais valiosas, aquelas cargas mais frágeis, e a ver se a gente consegue, pá, porque isso é que vai dar dinheiro, pá, e eu estive a falar com a esposa, porque é assim, eu já passo, já passo a semana toda fora de casa, basicamente, não é, porque eu saio segunda-feira de manhã, pá, e vou, vou atrás do prejuízo, pá, se não houver, se não houver carga para, para casa, para voltar ao Porto, pá, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que arranjar uma carga para o outro lado qualquer, e pronto, olha, como nós fizemos agora, saímos do Porto, fomos até, já não sei onde é que fomos, mas acho que a gente foi até Lisboa, não é, estivemos aqui na capital, da capital fomos até Mérida, Mérida fizemos aquela esticadazinha até, até Sevilha, pá, que foi uma bela viagem, nem me quer lembrar, nem me quer lembrar daquilo que me fizeram passar em, daquilo que me fizeram passar em Sevilha, pá, foi uma vergonha, pá, foi uma vergonha, aquele trânsito em Sevilha, aquelas obras, aquilo deu um bocado da cabeça, pá, ainda me está aqui engasgado, ainda me está aqui engasgado, mas pronto, pá, pôs Sevilha, estás a ver, tivemos a sorte, apanhamos aqui esta cargazinha para far, voltámos ao nosso país, tudo bem, fizemos quase uma volta completa, não é, e agora tivemos a sorte, pá, tivemos que esperar um bocadinho, não é, não podemos arrancar logo de manhã cedo, mas tivemos que esperar um bocadinho, vamos, arranjámos esta carga bacana, pá, que faz uma paragem assim em Lisboa, temos que descargar umas paletes na DHL, pá, não é chato, chato não é, pá, os gajos vão pagar, a gente, não vai dizer que não, se fosse direto ao Porto, se calhar pagavam menos, assim, pagam um bocadinho mais, porque um gajo tem que ir ali, tem que parar, tem que fazer, não sei o quê e tal, blá 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 blá, pronto, tudo bem que os gajos pagam ao quilómetro, se calhar, se calhar, direto, os quilómetros que a gente faz a mais, e o tempo, mas o tempo, comparar com o tempo que a gente vai perder lá, para descarregar, e para fazer, e para acontecer, pá, vai ser um bocado, quase ela por ela, mas, pá, empresa boa, é a DHL, percebes, é a DHL, é uma empresa que, que está aí no mercado, meu, tem sempre cargas, tem sempre serviço, tem sempre trabalho, e se, pá, se um gajo fizer estes favores, assim, tipo, não olhar só a dinheiro, olhar também, tipo, a outras coisas, pá, já não sabe a senhora, já sabe a senhora, porque depois, lá o big boss, vai saber, não é, o encarregado, o responsável pelas cargas, já vai saber, tipo, pá, da próxima vez, quando precisar, vou dizer, vou ligar àquele bacano, pá, vou ligar àquele camarada, do partido, que é a ministra portuguesa, e vou lhe dizer, é pá, tenho esta carga, assim, 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 assado, porque mais ninguém quer pegar nela, porque, pá, porque é muito longa, porque é uma entrega com urgência, é uma entrega com isto, ou aquilo, ou com o outro, e ele sabe que eu não vou dizer que não, ele sabe que eu não vou dizer que não, e vai me estar a ligar a mim, em vez de estar a ligar aos outros, é a primeira pessoa que ele vai ligar, vai ser a mim. bem, então o gajo faz estes, estes hitinhos, pronto, não é? Estes hitinhos, para parecer bem, não é? Para parecer bem, quer dizer, os gajos têm armazéns, os gajos têm, bem, os gajos têm entrepostos, aqui em Portugal, quase todo lado, não é? Mas aí por essa Europa forma, tem entrepostos que nunca mais acabam, malta, entrepostos que nunca mais acabam, não é? Por isso, trabalho, da mão deles, não vai faltar, de certeza. Não vai faltar, de certeza. E, pá, e pronto, e bem, o gajo tem que, tem que fazer pela, tem que fazer pela vida, pronto. E quem sabe, não são eles que nos vão dar, aquele passaporte, para a gente esticar um bocado, mais a corda, e começar a fazer uns treininhos mais internacionais, não é? Tudo bem, se calhar não é só uma semana fora de casa, se calhar é uma semana e meia, pá, mas olha, fazer o quê, não é? Fazer o quê? Digo-me sinceramente, fazer o quê? Um gajo não pode fazer nada, como eu digo, pá, um gajo tem responsabilidades, temos pessoas a cargo, e, pá, e tem que ser, tem que ser. Eu gostava muito, fosse ao contrário, mas tem que ser. E, pois, tem a vantagem, pessoal, tem a vantagem de que, olha, cada viagem que a gente faz, é mais dinheiro em caixa, mais dinheiro em caixa, mais dinheiro a gente tem, para, se calhar, investir no nosso próximo caminhão, não é? Olha, estamos aqui com esta escanezinha R, pá, é muito bacana, sim senhora, bom para começar, aliás, aqui na empresa está toda a gente igual, ok? Os outros dois caminhões que a gente, que a gente comprou, são iguais àqueles com que, com que eu ando, ok? Quero uma saída aqui para Faro, então, mas o que é que se passa aqui, pá, a gente não quer ir para Faro, a gente, de Faro vim eu, pá, amigo. Ah, para Lisboa, pronto, assim está-se bem, está ali qualquer coisa naquela, está ali qualquer coisa ali, naquela situação ali atrás, que estava, estava errado, não é? Estás a ver, se um gajo não tem um GPS, não sabe bem onde é que anda, ou o que é que anda a fazer, bem que se lixava, vá amigo, tu consegues subir isto, pá, tu consegues subir isto, pá, bora, 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 anda lá, anda lá, anda lá, vamos embora, pá, tu consegues. A gente agora não quer ir para Faro, não, a gente quer ir para Lisboa, por isso vai ser aqui por este lado. Exatamente, pá, mal, já são sete da noite, e, eu não sei bem, a que horas é que a gente vai chegar a Lisboa, mas já não falta muito, nós também já estamos partindo de Lisboa, isto, de Faro até Lisboa, pá, três horas e meia, quatro horas, mais coisa, menos coisa, pá, depois dá mais outras quatro horas até ao Porto, outra vez, mais coisa, menos coisa, pá, eu trago aqui uma carga aqui atrás, pá, são 25 toneladas, parecendo que não, é pesadinho, não é? Cá está a carga que nós temos. Também, o caminhão, cara, não, mas o caminhão que nós temos, também não é aquele caminhão top, não é? Não temos aqui nenhum, 700 cavalos, como eu já tive, não é? Já andei com uma streamline, aquilo pá, é meter o pé, é meter o pé no, no acelerador, e a gaja vai a todo lado, mas é que não se queixa, amigo, ela vai a todo lado, ok? Vai mesmo a todo lado, não interessa o que lhe pões atrás, fases 30, fases 40, fases 60 toneladas, ela vai a todo lado, vai mesmo a todo lado, tipo, não se queixa. Agora, este bebezinho, pá, pronto, não é? Para quem começou agora, já não é mal, é assim, para começar é novo, que é muito bom, menos problemas da oficina, menos mecânica, ai, excesso de velocidade, porque é distraído, pá, o IAQ é 51, amigo, pá, eu te dou-lhes uma multa de velocidade, assim nunca mais vão comprar caminhão novo, de certeza, assim nunca mais vão comprar caminhão novo, de certeza, pá. Opa, travaste-me um bocadinho demasiado, demasiado, eu agora pôs aqui o elétrico, e ainda tenho que me evitar isto, ora lá, pegar mais uma portagenzinha, camarada, é um bom serviço para ti, estás a ver o quê, pá? Eu vi-te aí na net, amigo, eu vi-te na net, não vou dizer o que é que estavas a ver, não te vou dizer o que é que estavas a ver, pois é, toma atenção, pá, toma atenção, que a gente também está a tomar atenção, aquele camarada não se vai meter, não, este camarada vai-nos deixar meter aqui, vais abandonar para a gente, pá, muito obrigado, pá, simpático, vou dar aqui os quatro piscas, pá, agradecer ao gajo, isto nota-se quando o gajo está, quando o gajo está em Portugal, o gajo nota na trase, o gajo nota na estrada, o gajo nota na estrada, pá, sei que os tugas às vezes são um bocado assim, a parvalhares das ideias, pá, porque somos, temos que ser honestos, pá, às vezes somos um bocadinho, um bocadinho pouco a parvalhares das ideias, e às vezes temos a mania, mas, é pá, no geral, a malta, a malta na estrada, meu, porta-se, porta-se muito bem, e, pá, e não há com o gajo, não há com o gajo se queixar, não há com o gajo, não há com o gajo se queixar, para lá que a gente pode puxar por isto, bora, bora amiga, anda lá, consegues lá ir, vamos embora, puxa, vamos embora, olha aí mais um camarada, estás aí bem carregado, camarada, ok, ultrapassas-me, e pões-te à minha frente, não percebi a tua ideia, para isso, tinhas ficado quieto, não era, tinhas ficado atrás de mim, e entravas atrás de mim, agora obrigas-me aqui, a pôr o pé no, a pé no, o pé no travão, porque sim, não é, olha aqui, olha aí, belas praias, pá, anota-se mesmo que a gente está a chegar a Lisboa, é, opa, só sempre vai voltar à capital, eu gosto muito da capital, volta, tem um, tem um aspecto, tem um ar limpo, pessoal, tem um, tem um ar fresco, o rio que atravessa, pá, as cores, tudo, e aquele Cristo reino, aquele Cristo reino, aquilo é que me mata, aquilo é que me mata, não sei se vocês já tiveram oportunidade, de ir lá ao Cristo Redentor, na margem sul, pá, uma zona show, pá, eu se pudesse, se tivesse que mudar, para aqui, para a capital, eu, eu de certeza que, o mais certo, era ir, morar ali, para a zona da margem sul, uma coisa assim, do género e tal, então vamos lá ver, onde é que é aqui a DHL, opa, a nossa DHL aqui, nós vamos ter que entrar aqui, à esquerda já, não é, então vamos ver paisagens, depois olha, depois olha, já está a ficar escuro, pá, 8 da noite, descarregar, não descarregar, pá, a gente já vai sair daqui, perto da meia-noite, para o porto, pá, vamos lá chegar de madrugada, é melhor, porque assim também, apanha-se com medo de trânsito, pá, eu vou chegar de madrugada, se estes tipos saírem da frente, não é, se estes tipos não saírem, a gente fica aqui, até amanhã, é isso mesmo, ó pronto, agora pronto, nem vou arriscar, nem vou arriscar, porque, já chega de, de precalços por hoje, não é, por isso, o tempo está amarelo, pá, um gajo, para, deixa-se ir, não vale a pena arriscar, porque, pá, já viste, vais aqui, arriscas, é pá, está amarelo, isto ainda dá para passar, pá, ganhas dois minutos, vem um parvo qualquer, vem um parvo, um parvo qualquer, e, e dá-te uma panada, depois como é que é, já não são dois minutos, pá, pensavas que ias ganhar dois minutos, acabas por perder, três ou quatro horas, e depois tens um caminhão para arranjar, não é, mais a cena toda das companhias seguras, e mais não sei o quê, mais não sei o que mais, essas cenas todas, pá, isso conta tudo, por isso, às vezes, malta mais vale a gente ter, pá, ter um bocadinho de tino na cabeça, que é o que eu gosto de dizer, pá, só, tino, bom senso, não faz mal a ninguém, todos nós fazemos as neiras, pá, a altura, um gajo está a cabeça mais cheia, está a cabeça mais, sei lá, como, e um gajo vai, pá, pronto, faz uma as neiras, pá, mas as neiras todos nós fazemos, pá, quem tiver, quem não tiver telhados de vidros, que manda a primeira pedra, não é, mas agora, não podemos é passar a vida toda a fazer as neiras, não é, nossa vida não pode ser feita das neiras, ora, cá estão os gajos de DHL, ok, está aqui o frigo X4S, não vem aqui ninguém, nós vamos entrar aqui, malta, vamos lá saber, eu não sei onde é que eles, eu não sei qual é, a doca que os gajos queriam que ele pusesse isto, para tirar as paletes daqui dentro, ok, ok, é pá, o único que está aqui livre para já, aqui de armazém é este, não é, por isso vamos lá chegar aqui à frente, vamos lá tentar pô-lo aqui para este lado assim, ok, vamos só aqui, vamos, pá, eu vou arriscar, encostá-lo, aqui, ao lado destes, pá, este amigo aqui, que é a esquerda ré do bloco aqui, pá, é a única doca que está livre, pá, mas vamos aguardar aqui, vou parar o gajo aqui, vamos parar aqui o gajo, está direitinho, ó aqui ó, bem, estamos aqui ao lado da ré de bolo, vou parar aqui a máquina, vamos lá aqui, pôr isto direitinho, em segurança, está feito, é pá, isto não funciona bem, pronto, está feito, ok, malta, vou aproveitar, vou lá lá dentro da empresa, como é que é, o que é que eles querem descarregado aqui, aproveitar que tivemos que parar, para dar já aí uma jantadazinha, pá, se calhar vou comer um bitoxinho, é um bitoxinho, é isso mesmo, vou ali comer um bitoxinho, é pá, não vou beber, não se preocupem que eu não bebo, ok, temos viagem para fazer, e depois vamos seguir a nossa viagem, não é, depois que a nossa viagem, porque, quanto mais cedo a gente chegar ao Porto, melhor, pá, voltar, sempre precisava sempre voltar a casa, mas, pá, até lá, malta, só espero que vocês estejam a gostar, espero que deixe-se de um like, porque sei que gostaste de ouvir, e por isso é que o distante é ao fim, e não te esqueças de subscrever, que és muito bem-vindo aqui ao Partido Camionista Português, se ainda fores novinho, não preocupes, que há lugar para ti aqui, no Juventude Camionista Português é também, tirando isso, beijinhos e abraços para ti, para todos teus, e até já.